A Bíblia é um livro santo Deus é o seu autor Fundiu os homens da terra Para ter o seu tradutor Na Bíblia eu encontrei O caminho santo de luz Com os conselhos Muito benditos Do meu querido Jesus Fim de mim Todo cansado Foi o que ele falou Mostrando ao mundo perdido Um tão puro amor Na Bíblia eu encontrei O caminho santo de luz Com os conselhos Muito benditos Do meu querido Jesus A Bíblia eu encontrei Olhai o crente Para o ramo da fideira Enquanto em trevas Brotam folhas no verão As profecias Estão todas se cumprindo Olhai o crente Olhai o crente Para a vossa redenção O dia vem Meus irmãos O dia vem O dia vem Jesus apareceu Como o relâmpago Que aparece no oriente Brilha até no ocidente Assim vai Jesus Descer Como o relâmpago Que aparece no oriente Brilha até no ocidente Assim vai Jesus Descer Vamos subir Deus irmão Vamos subir Vamos subir Para o reino de amor Que alegria Será para todos os saltos Arrebatados por Jesus Cantar com louvor Cantar com louvor E alegria Será para todos os saltos Arrebatados por Jesus Cantar com louvor Aquela hora Nem o dia Ninguém sabe Nem mesmo o filho Que nos quis Preparar De vermos anjos Que a seu lado Vim Daquela hora Só quem sabe É meu povo Ó vigiai Deus irmão Ó vigiai Me preparai Para o reino De amor Tirar os anjos Acordando Os que dormem Com o toque da trombeta Vai nos levar ao Senhor Tira o sangue Acordando Os que dormem Com o toque da trombeta Vai nos levar ao Senhor Música Música Vejo em uma flor A grandeza do meu Senhor Venço no que vem para mim Meu Jesus na sua glória sem fim Sinto na chuva que cai sobre a terra A bênção de Deus a tudo regar Vejo o sol espontando no céu Sem nada com ele chocar Esse é o grande mistério de Deus Fazendo tudo girar Mostrando através do céu ir à terra A sua beleza sem par A grandeza de Deus se revela Cada dia mais pura e bela Numa noite de lindo luar Eu contento de Deus o olhar Sinto na chuva que cai sobre a terra A bênção de Deus a tudo regar Vejo o sol espontando no céu Sem nada com ele chocar Esse é o grande mistério de Deus Fazendo tudo girar Mostrando através do céu ir à terra A sua beleza sem par 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 Orei o caminho que ao céu me leva Veio a paz verdadeira que eu sempre busquei Cristo com seu grande amor Disse por toda treva E com os olhos da fé o caminho avisteu Dentro do céu Dentro do meu coração já não há o vazio Mas uma fonte perene de gozo real Antes não acreditava e agora confio Nas gloriosas promessas do Pai Celestial Sinto no meu coração a presença de Cristo Sinto no meu coração a presença de Cristo Me vem confortar Confiando na sua graça, vitória, conquisto Quando inimigo furioso me quer derrotar Sinto no meu coração a presença de Deus Sinto no meu coração a presença de Deus Sinto no meu coração a presença de Deus Muitas pessoas procuram a felicidade Buscando no meu coração a presença de Deus Buscando o falso prazer deste mundo sem luz Mas Jesus Cristo promete prazer de verdade Pois para isto Pois para isto ele deu sua vida na cruz Porque viveu procurando medalhas de gozo Se Jesus Cristo promete alegria sem fim Se Jesus Cristo promete alegria sem fim Venha também conhecer o caminho glorioso Cristo fará por você o que já fez por mim Se Jesus Cristo promete alegria sem fim Para isto ele Você que vive pecando, pensando que ninguém vê Você esconde os nomes, mas se Deus não pode esconder Não adianta querer esconder, os olhos de Deus estão sempre a te ver Não adianta querer esconder, os olhos de Deus estão sempre a te ver Esconde do Pai e Mãe, onde não Deus viveu Esconde de todo mundo, mas se Deus não pode esconder Não adianta querer esconder, os olhos de Deus estão sempre a te ver Não adianta querer esconder, os olhos de Deus estão sempre a te ver Esconde da tua família, o teu mal proceder E todos você esconde, mas se Deus não pode esconder Não adianta querer esconder, os olhos de Deus estão sempre a te ver Não adianta querer esconder, os olhos de Deus estão sempre a te ver Os olhos de Deus estão sempre a te ver Os olhos de Deus estão sempre a te ver Confiando em Deus, caminharei por este mundo Quero brilhar com a luz na escuridão Reagem longa, mas que eu não posso passar Meu descanso neste mundo não está Confiando em Deus, logo estarei, darei cião Confiando em Deus, tomando a luz de cada dia Na rocha eterna, os meus pés se firmarão Sei que o mundo é um dos celos do mar Em Jesus, o meu batel, seguro está Confiando em Deus, logo estarei, darei cião Confiando em Deus, confiando em Deus Confiando em Deus, por cada passo nesta vida Em segurança, me conduz a sua mão Viagem longa, viagem longa, mas que eu tenho que avançar Meu descanso neste mundo não está Confiando em Deus, logo estarei, darei cião Confiando em Deus, confiando em Deus Nos passavam, ensinando a multidão Pregando o Santo Evangelho Na paz, no amor e o perdão E podemos ouvir o Evangelho Sentiu em seu coração Foi ter com Jesus de noite Acerca da salvação Jesus disse a Nicodemus Em verdade, em verdade, eu vos digo Quem não nascer de novo Não verá, não verá, não verá o paraíso E podemos indecisos Sem poder compreender O homem depois de velho De novo tornar nascer Jesus com toda pureza Jesus com toda pureza Continua a explicar Quem não nascer de novo Lá no céu não pode entrar Humilde, amoroso Jesus Confirmou, esclareceu Nascer da água e do Espírito Para entrar no reino de Deus Comigo também se cumpriu A palavra do Senhor Ouvindo o Senhor Ouvindo a voz do Evangelho Deixei o mundo de horror Nascer da água e do Espírito Pois Cristo Pois Cristo me transformou Meu coração Hoje é o templo Do Santo Consolador Pecador Pecador Leva a sua mente Para o céu Onde está Jesus Ele espera De braços abertos Ele chama Vem para a luz Vejo em cada momento Sinto que passa A palavra de Deus A palavra de Deus A cumprir Ouço do céu Uma voz estrondosa Me respeitando Para o novo porvir Sinto no orvalho Caído do céu O reflorescer Para o novo amanhã Sinto na brisa Suave da tarde O amor infinito De Deus A pairar Vejo no mar Desta vida Andas fortes Que são as entregar Mas logo vem A abundância E a paz Volta a reinar Dentre o gozerinho Todo mundo Reconheço A voz O Senhor A chamar Dentre os passos A troca ladrões Posso sentir O seu caminhar Sinto na terra E também no espaço O amor Do Senhor Todo mundo A movimentar Desde que Deus A tudo deu forma Que pôs Que pôs cada coisa E pôs cada coisa No seu lugar Vejo este mundo vazio E Deus com tanta coisa para dar Sinto que preciso mais Sinto que preciso mais De Deus ao mundo falar O que eu vivi neste mundo a sofrer? Cheio de angústia Cheio de angústia O teu viver E vim a chorar E a sofrer Venha Jesus Ele quer te socorrer O meu Deus Vai na cruz Que ele morreu Vem me conquistar Esse suor Oh Que poeta Vem a Ele Ele quer te ajudar Deixe o mundo e venha a Jesus Tua vida Ele quer libertar Dos teus pecados Deixe perdoar Todos os problemas Ele vai solucionar Corrida na cruz Que o poder interromperá Que sustentou Vivo é tal Venha Ele Ele quer te ajudar Senhor Jesus Não tenho palavras pra te agradecer Tua bondade Tua misericórdia Para comigo O teu amor Senhor É incomparável Só tu Jesus És o verdadeiro amigo O teu amor Senhor É incomparável Só tu Jesus És o verdadeiro amigo O mundo só tem ilusão O mundo só me faz sofrer Mas tu Jesus Me dá alegria E prazer Nem sei o que devo fazer Para te agradecer Só sei dizer Que todo o teu Será o meu viver Minhas palavras Nada são Senhor Para o que eu sinto Poder expressar Mas Senhor Eu te louvo Te agradeço Com o meu cantar Mas Senhor Eu te louvo Te agradeço Com o meu cantar O mundo só tem ilusão O mundo só me faz sofrer Mas tu Jesus Me dá alegria E prazer Nem sei o que devo fazer Para te agradecer Só sei dizer Que todo o teu Será o meu viver Só sei dizer Que todo o teu Será o meu viver É que eu ven Um certo dia em minha casa me acordei de madrugada Olhei meu filho que dormia como um anjo ali estava Me lembrei do meu Jesus, do seu poder que nos conduz Andando nele me satisfaz, dorme meu filho dorme em paz Dorme em paz, dorme em paz, o meu Jesus te guardará Dorme em paz, dorme em paz, o meu Jesus te protegerá Porque prazer, que alegria, segue Jesus Há aqui no mundo, sua presença Cada dia, o seu poder é muito profundo Jesus dá plena segurança O nosso lar, ele vai guardar Também nos deu a esperança Que é muito breve, irá voltar Dorme em paz, dorme em paz Meu Jesus te guardará Dorme em paz, dorme em paz O meu Jesus te protegerá Música Transcrição e Legendas Pedro Negri